E aí clã Sheldon aqui de novo, a gente está voltando com o Katana Zero, o jogo de plataforma para Nintendo Switch, computador. Ele é um pouquinho diferente, ele tem uma temática um pouco mais adulta, estejam avisados. Vamos fazer mais uma área do jogo, que se eu não me engano é a terceira, ou considerada a segunda, não sei. É o segundo alvo que a gente vai tentar assassinar. Bom, a gente começa novamente no sonho, está jogando uma bolinha aí com uma menininha, chega um cientista falando blá 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 blá, já toma um balaço. E a gente também, todo jeito né, acorda assustado e tal. Restam oito dias. A gente vai fazer algo diferente. Por favor, entre, pode se sentar. Muito bem, a gente vai lá falar com o cara, só que a gente descobriu que o diálogo não impacta no jogo. Então, a gente vai fazer todo mundo passar raiva. Eu não quero falar com ninguém, cara. Eu só quero cumprir a missão. Esse remédio que ele está tomando não é muito legal. Vamos tentar ter uma sessão mais produtiva amanhã. Claro que não, vambora. A gente vai receber a pastinha, o dossiê, com o alvo. Idade 24, altura 1,80. Cor dos olhos azul. Classificação. Bom, está coberto aí com a foto. DJ Electrohead. DJ popular na zona 2. Área de classe média alta. Envolvido em toda bobagem. É um doidão mentiroso. Isso aí, resumidamente, né? Aí o Clube Neon, a gente já coloca... Acho que ele nem coloca foninho. A música está com medo. A gente pode vir aqui à vontade, ó. Tranquilo. No meio dos guardas. Olha lá, o carinha dançando. Sensacional, a hora dançando. Vamos com cautela dessa vez. Os guardas estão com um sinalzinho na orelha. Eles não estão escutando a nada. Está lá o DJ. Nossa, foda. Redoma. É. Mas agora... Acabou a moleza. Vamos esconder atrás das caixas e vamos para as marinhas. Sim, vai dar certo. É, vale lembrar aí, cada vez que a gente morre, volta para o começo. Desse jeito. Desse jeito. Desse jeito. Tá bem. Aqui tem a câmera, né? Basta... Dar uma pancada aí no... No cano, ele sai um vapor e a câmera não consegue detectar a gente. Mais uma área. Tem esses menininhos com espada que às vezes eles... As vezes eles se protegem, tá, o plano é, entrou, ele já joga o gás e pega todo mundo ali nas... No meio da fumaça. Veio de vapor. Esse coitado aqui não teve chance. E agora vai. Tô bem. Jogo no cano. Não sei se tem um tempo antes de acabar. Não acabou. Passou aqui o laser e... Desligou e bora para a próxima área. Sim, isso deve dar certo. E deu. Bom, aqui parece um pouco mais complexo, né? Eles os meninos conversando. Mário e o Franzino, conselho de mares magrinhos, tomam a decisão. É, e agora vocês finalmente vão me tornar um membro? Você domou sua juba selvagem no penteado mais poderoso. Você sobreviveu ao teste por muito pouco. Bom. Não valeu muito a pena, né? Entrar no grupo. Muito bem. Matamos esses menininhos. Mais uns. A gente tá aqui com uma garrafa na mão. Tá, o que? Tá. Absolutamente. Pura sorte. A gente fez tudo errado. E deu tudo certo. A gente nem sequer usou agarrar. E sim, isso vai dar certo. A gente recebe uma ligação, só que não me importa. Eu vou pular a ligação. Deixar todo mundo bravo com a gente. Tá aí o DJ. Você. Mas vamos cumprir a missão. Alguém me ajuda, por favor. Algo ele fez, né? Algo ele fez. Pra ser encomendado aí. Um. Dois. Três. Nadaradinha aí na nave da Xuxa. Pegou um. Dois. Três. Quatro. Tá, tá. Vou pegar o policial aqui. Não sei se é policial ou se é guarda. Pegou. Fase concluída. Acabaram matando todo mundo, né? Sim, isso deve dar certo. Com certeza deu. Vamos ver agora o resultado. Sua leidade e absoluto respeito às ordens foram notados. De uma equipe de limpeza está a caminho. Você receberá a próxima missão amanhã. Então a ideia é a seguinte. A gente vai pular os diálogos. Mas vamos fazer tudo direitinho. Se não é o senhor muito ocupado para falar com crianças... Olá de novo. Pode parar de fingir, mocinha. O berremote vai ficar irritado. O berremote só brilha quando o Leviathan está por perto. Agora abre a porta e ele vai acabar com você. Sem chance. Deixa a gente entrar. Não. Eu sei que não. Legal. Eu te falei que seria moleza mesmo. Tá, a gente acabou clicando em uma opção que falou para ela entrar, né? Que chiqueiro. Não é à toa que você não queria que a gente entrasse. Não é à toa que você não quer que a gente tenha que ir embora. Segura o berremote. Ele vai brilhar quando você estiver perto. Vasculhar o balcão. Vasculhar o balcão. Tá. Ela acha que o dinossauro está dentro. Nada. Vasculhar a geladeira. Sim. Nada além de cabeças de peixe. Vasculhar debaixo do sofá. Por que eu vi que o berremote pisca. Ela falou para a gente, né? O Risse. Tá vendo? Eu sabia. Ele estava mesmo com você. Isso deve ser do antigo proprietário. Olá, Leviathan. Eles parecem fortões. Acha que eu ganharia deles? Nananina não, com esses bracinhos, além disso, os verdadeiros leviatãs e berremote são tipo um zilhão de vezes maiores que você. Bem, eu tenho que ir, você pode ficar com o leviatã por enquanto, mas se for bonzinho com ele, eu e o berremote vamos acabar com você, se não for bonzinho. Tchau. Outra notícia do dia. Ainda não há pista sobre o assassinato DJ Eletrohead. Vamos ver um chá de ervas dormir para o dia seguinte, que foi esfaqueado enquanto tocava na boate local. Clube Néon. Eu não consigo deixar de reparar os vizinhos ali. Estão numa boa. O assassinato gera um tumulto, deixando dezenas de pessoas mortas ou feridas, incluindo o amado alicerce de Nova Meca, ou Muralha. Apesar disso, o gerente do Clube Néon, Record do Rico, afirma que o show tem que continuar. Alisson. Apesar disso, nossas portas estarão abertas assim que limparmos as manchas de sangue. Acho legal o efeito de fonte. Outra notícia do dia. Bom. A queda de uma ponte. Eu quero dormir? Quero. Vamos encerrar por aqui. Opa. Deu um bug do milênio aí, hein. Bom. A gente vai encerrando por aqui. É. Uma área por vez, né. Sem muita pressa. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Nossa. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. Deixa um comentário aí pra gente. A gente gosta sempre de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva mi sainte.